O primeiro dia de convenção do Partido Republicano não contou com a presença de Donald Trump. O ex-presidente, que teve a candidatura oficializada, já escolheu o vice da chapa. O anúncio da escolha do candidato a vice-presidente foi feito por Donald Trump em uma rede social. Após longas deliberações e reflexões, e considerando os enormes talentos de muitos outros, decidir que a pessoa mais adequada para assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do estado de Ohio. Escreveu James David Vance tem 39 anos e até 2021 era um republicano opositor de Trump, a quem chamou de perigoso. Ao entrar na política e concorrer a uma vaga no Senado, no entanto, se aliou ao ex-presidente, se tornando um grande defensor alinhado ideologicamente. Vance é considerada uma voz jovem no partido e que pode empolgar o eleitorado. O primeiro dia de convenção do Partido Republicano oficializou a candidatura de Donald Trump. Foi uma mera formalidade, já que o ex-presidente conseguiu os 1.215 delegados necessários para ser o representante do partido nas eleições, ainda nas prévias, em março. Trump chegou ao estado de Wisconsin neste domingo. A escolha de Milwaukee como cidade-sede para o evento é uma estratégia que ressalta a importância do estado na eleição de novembro. Em 2020, Joe Biden teve uma vitória apertada e pesquisas recentes indicam uma disputa acirrada entre os dois, colocando Wisconsin em uma posição central no pleito deste ano. A expectativa é que Trump aceite oficialmente a nomeação em um pronunciamento na quinta-feira, o primeiro depois do atentado do fim de semana. Pelo menos no discurso, o ataque deve dar lugar à moderação como o tom da campanha. O republicano disse que tinha preparado um texto duro, mas jogou fora e a fala agora deve ser em torno da união do país. Uma mensagem bem diferente da usual. Desde os tempos de presidente, Trump incentivou a violência dos apoiadores, o que levou à invasão do Capitólio. Acho que esse discurso do Trump é um discurso tático, de alguém que percebeu uma abertura para ele fazer esse tipo de discurso, a partir da comoção que foi gerada com o atentado, para capturar um tipo de eleitor que talvez não seja o eleitor que vote nele. Mas, conhecendo bem o Donald Trump, a gente sabe que não deve durar muito tempo. Mas não precisa durar muito tempo, ele só precisa fazer isso ao longo da convenção, conseguir algum tipo de desempenho melhor nas pesquisas e colocar mais pressão sobre o Joe Biden. A tentativa de assassinato deve reforçar a narrativa de que o ex-presidente é perseguido politicamente e virar o jogo contra a estratégia de Joe Biden e acusá-lo de ser uma ameaça à democracia dos Estados Unidos. Nós temos ainda quatro meses de campanha, que vai ser uma campanha dura. A gente mal sabe se o Joe Biden vai ser mesmo candidato ao Partido Democrata. Então, eu considero que qualquer conclusão tomada há quase quatro meses das eleições é um pouco precipitada. Ponder.